Essa loja, você tem que salvar o contato. Sabe por quê? O que ela tem? Desde a moda inverno, tem a moda cristã evangélica, a moda executiva, sobretudo, calça social do tecido... Two-way. Two-way. Não é alfaiataria, é two-way. É a calça social pra você que trabalha como executiva, médica, engenheira, advogada, você que gosta de se vestir bem. E os tamanhos dessas calças são? De 36 ao 44, de 46 ao 52. Então tem o preço do 36 ao 44 e outro preço do... 46 ao 52. 46 ao 52. Vamos falar de preço. A slim é quanto? Essa aqui tá 48. 48. E se for no plus? No plus, 60. 60. Essas saias aqui que eu tô vendo... Esse é o alfaiataria. Ah, esse aqui já é alfaiataria? Quanto um desse aqui? 41. E tem tamanhos? 36 ao 44. Ah, 36 ao 44. E aqui? Essa saia que eu tô vendo, tem tamanhos dela ou não? Não, sim. E aqui, ó, com zíper. Essa daqui quanto? Essa tá 35. Qualquer uma delas? Qualquer uma. Gente, 35 qualquer uma delas com zíper. Zíper embutido, aquele invisível. Olha isso, ó. Olha que brilho dessa, gente. Parece um setinho até, hein? E olha esse, o diferencial aqui, ó. Esse babadinho aqui. E tem outras cores além dessas? Sim. Ah, eu tô falando, gente. Tá lá. Você tem que salvar esse contato. Esse blazer tá quanto? 60. 60. Esse daqui? Também. Também. A saia eu já mostrei, né? Teve 30 e 35. Isso aqui, gente, é um macacão pantacu num linho. Quanto um desse? 40. 40, gente, olha. E aqui é o mesmo de lá, né? Que tamanho que tem esse aqui? P é o G2. Gente, é veludo. P é o G2. E o capuz, por dentro, ele é todo diferente, porque ele tem ali o animal print. Eu não falei, acho que o preço desse sobretudo aqui, quanto que tá? 90. 90. Ele tem tamanho ou é único? 36. É 36 ao 46. 36 ao 46? Isso. E ele é de alfaiataria? É 2A. É 2A também? É. Gente, e tem bolso, olha aqui, ó. Tem. Bolso funcional. Os botões também. Tá aqui, olha só, botões. Agora, esse aqui, que tamanho que é esse aqui que eu tô vendo na renda? A renda é esse, o G2. Isso? É com o GG. G e GG. G e GG. G e GG, que seria um tamanho 44, 46, 48? No máximo. Quanto um desse aqui? Esse aqui? 50? Eu sou bom, hein, gente? A loja tá prontinha pra... Ó, por exemplo, ali tem um verde ali, ó. Que é uma calça, uma pantacu, né? Que é igual essa aqui? Não, essa aí é diferente. Ó, essa que eu mostrei aqui no Abóbora, ela é aquela que é cenoura, né? Que chamam? Porque... É, a cor que ele... Olha só. Diferente, hein, gente? Agora aquela lá já é pantacu. E aí tem o short, se eu não falo, é impresso, hein? O short é da 27,00. 27? 36,00 a 44,00. 36,00 a 44,00. Maior que esse não tem, não, né? Tem, mas hoje não tem. Hoje não tem, mas vai chegar. Fala com ela. Você tá entregando quantas peças mesmo? Minha, 200,00. Se você vier da rua, João Teodoro, 13,65, você vai chegar aqui e vai encontrar o corredor E. Corredor E. Tem uma papelaria bem na frente ali, ó. Estão vendo? A papelaria ali, ó. Você entra no corredor da papelaria e já procura a loja E5 e E6. Aqui você vai encontrar. Pra entregar quantas peças mesmo? Meia dúzia. Gente, meia dúzia. Eu posso levar, por exemplo, um vestido. É um conjunto ali de frio. Duas calças dessa. Mais dois blazers. Pode levar meia dúzia. Montou meia dúzia, excursão e correio. Gente, eu achei um espetáculo, hein? E se você também gostou, já vai salvar esse contato. Vai mandar pra amiga. Vai marcar amiga. Manda. Tem um compartilhar aqui embaixo. Olha assim. Amiga, veja isso. Veja isso. É muito bom, hein? Vou deixar aqui o contatinho, ó. Tá toda a informação aqui, ó. Os telefones. Também a rede social tá aqui. Blazer, calça, saia. João Teodoro, 1365. Tá aí o dereço. Salva, tira o print. Desse cartãozinho aqui, ó. Ficou melhor pra você tirar o print agora? Olha aí, ó. Tira o print. Muito bom, hein? Eu espero que você tenha gostado. Foi um vídeo rápido, mas é um vídeo pra você ver um fornecedor que muita gente me pedia muita coisa. Então, eu trouxe tudo num lugar só. Não precisa ficar procurando, pedindo. Já compra tudo de um lugar só. Fica mais fácil. Não é verdade? Muito obrigado pelo atendimento aqui. A minha amiga... Joana. Joana. Vamos falar com a Joana. Joana, eu vi o vídeo do Fernando. Tem que falar isso, hein? Tem que falar isso. Joana, eu vi o vídeo do Fernando e gostei. Gente, um abraço e até a próxima. Tchau.